Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo ao oitavo vídeo da saga God of War aqui no nosso canal. Hoje vamos finalmente, assim espero porque eu não aguento mais, sair desse lugar miserável que é Alphenheim, o reino dos elfos. Tivemos que entrar aqui para conseguirmos a luz que traz toda a energia para esse reino e assim conseguirmos passar de um lugar lá nas montanhas de Midgar que está selada pelo Sopro Negro, né? Sopro Negro, é isso mesmo. Quem viu o vídeo anterior percebeu aí que depois de muita pancadaria e sofrimento com esses elfos, borboleta, inseto, né? Conseguimos encontrar aí finalmente a luz sagrada de Alphenheim. E agora, após abrirmos de fato o portão do templo que antes era lacrado, estamos a caminho de volta para Midgar. E como sempre, fazer a missão sozinho não tem graça, convido vocês a me acompanhar, beleza? Então galera, ritual padrão, esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição do vídeo você encontra aí o link de cada membro do grupo. Vale muito a pena vocês conferirem o canal da galera, beleza? Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Vai lá, meu, conheça meu conteúdo. Gostando, se inscreva, tá? E vem com a gente. Bora de mais God of War. Bom, pessoal, eu estou procurando o que fazer aqui dentro desse lugar escuro que não tem nenhuma dica, cara, do que fazer de fato, entendeu? Eu estou meio perdido aqui. Oh, caramba. Meu, tem Draug aqui. Draug é lá de Midgar, cara. O que o maluco está fazendo aqui? Não funciona. Também não funciona. Não, também. É algum puzzle que provavelmente mais pra frente a gente vai conseguir resolver, né? Ou se trouxermos aqui um cristal, né? Meu, um Draug pesado. Os bichos aparecem do nada, liga. Já é. Olho, eu não tenho isso. Estranho, né? Esses Drawns, eles são nível 1 e estão difíceis. Liga. Não é difícil, mas é resistência. Essa era a palavra que eu queria dizer. Eles são bem resistentes, cara. Eu lembro que eu encontrei com eles no início do jogo, né? E a dificuldade, a resistência parece a mesma até agora. Parece que eu não evolui nada. Você vai levar esse cristal pra todo canto que nenhum outro? Se precisar. Garoto, atire. Eu sei como funciona. Até que enfim. Dá pra usar o mesmo vaso de areia que levou a gente pra baixo antes. Quero sair logo daqui. Você não faz ideia do quanto eu quero sair logo daqui. Eu sei lá. Vamos lá. Não tem nada demais aqui. Vazar, né? Mano, acho que o caminho todo era vir pra aqui e eu morgano lá atrás. Vamos ver se não tem nada aqui antes, depois a gente vai ali. Eita pega! Maluco, é o chifrudo. Filho da mãe. Cara, eu não vi a hora de pôr a mão em você, velho. É maluco, o jogo inteiro os caras enchendo o saco. O jogo inteiro não, né? Aqui no reino, né? O tempo todo. Nossa, que raiva, mano. Que delícia, na verdade, né? Agora eu vou poder descontar tudo que você mandou os carinha pra fazer comigo, cara. Filho da mãe. Putz, ele tem aquele poder que deixa cego, tá ligado? Olha lá, ó. Aquele negócio ali. E ele é bem resistente, cara. Ficar esperto com esse ataque. Vai aqui, ó. Eu sou muito vacilão. Ainda bem que esse dele passa rápido, né? Mas já foi mais da metade da vida. Mas um pouquinho a gente já mata. Quase. Ai, caramba. Nossa, tomei. Gostoso. Isso, vida. Eu sei que tem outra lá do outro lado ainda, se eu precisar. Então, deixar meio de boa aqui. Mano, não dá pra esquivar disso. Ó, não dá, meu. Saco. Pegar a vida, mano. Aí, 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 aí. Nossa, vou morrer. A vida, a vida, a vida, a vida. Mano, onde que tá a vida? Caramba, onde tá aí? Nossa. E o medo de dar as costas pra esse negócio? Beleza. Beleza. Ó, quase ainda. Mano, soma um pouquinho. Ah, não acredito. Foi. Nossa, que delícia, velho. Toma. Besorro desgramado. Erro caramba. Ira do lobo. Invoca um lobo espectral. Nossa, é por Atreus ainda. Agora eu fiquei interessado. Segure quadrado pra ativar invocações rúnicas. Até então a gente não tinha nenhuma, né? Cara, olha que louco. Com certeza. Pode pôr aí. Vou adivinhar. Você vai me dizer que avisou pra... Svartal Fur. Acabamos de matar o Rei Elfo Escuro que estava atormentando a gente. Pensei que isso seria bom, mas antes de morrer ele disse que os Elfos Luminosos eram os vilões da história. Será que é verdade? Nós enfrentamos os mocinhos o tempo todo? Os Elfos Luminosos não parecem malvados, mas se eles começaram mesmo a guerra, os Elfos Escuro podiam estar só se defendendo. É tão confuso. Acho que entendi porque o papai não queria se envolver. Mas eu não vou admitir isso pra ele. É. Se bem que... Não existe bem e o mal também, né, meu? Cada vilão é o herói na sua própria história, né, meu? Então, sei lá. Não dá pra acreditar muito no bicho aí, não. Você lembra a resposta? Lembro, sim. Garoto, leia isso. Garoto, o que diz aí? Você só fala comigo quando precisa de alguma coisa. Você tem algo a me dizer? Eu disse que você só fala comigo quando quer que eu traduza alguma coisa. Se a mamãe estivesse aqui... Se a sua mãe estivesse viva, nós nem estaríamos aqui. Né? Atreus. Esquece. Está bem. Então... Ela estava na luz? Quem? É, cada um tem seu jeito, né? Ah, esses gráficos, cara. Maluco. Na luz, só cê passou um instante pra mim. Se isso conforta você. É... Bom saber isso. Sério. Então, vamos voltar a Midgard, enfrentar o Sopro Negro, ou acha que tem mais alguma coisa nesse reino? O Sintra disse que a mamãe era uma guerreira. Ela também lutou numa guerra? Mais ou menos. Sua família foi dizimada por inimigos rivais, e ela foi a única que restou. Ela viveu como guerreira. A sua guerra era sobreviver. Enfrentar um mundo implacável sozinha. Por isso ela pediu pro Sintra e o Brock fazerem uma chapa. Que observador. Eu sou mesmo bem meticuloso. Vocês parecem estar se preparando pra uma bela jornada. Tem um templo abandonado em Midgard que um anão transformou num depósito pessoal. Abarrotou com todo o tipo de tesouro que encontrou nas suas viagens pelos reinos. Pelos reinos? Que reino ele visitou? O que ele encontrou? Fafnir era um colecionador agressivo de artefatos mágicos. Quanto mais coisas ele tinha, mais desejava. Pra ele, nenhum reino ou relíquia era perigoso demais. Certa vez ele se aventurou em Niflheim atrás de uma pedra de Amolar. Aposto que era uma ótima pedra. Essa história tem objetivo? Tem sim. Por acaso eu tenho uma pedra de entrada pro depósito do Fafnir. Deve ter algo útil por lá. Legal. Obrigado, Sindri. Não há de quê. Ah, e se acharem a pedra de Amolar... Bom, seria muita gentileza se a trouxessem pra mim. Vá até o depósito de Fafnir. Recomendo cautela caso vá ao depósito. Na última vez que fui lá, tinha sido dominado por todo tipo de nojeira. Seu amigo não vai ficar chateado se a gente roubar tudo? Ah, não, não. Imagina, ele morreu. O que eu acho? Ah, sinto muito. Não, não precisa sentir. Essas coisas acontecem quando se viaja de reino a reino pegando artefatos valiosos que não são seus. Então, como posso ajudar vocês? Itens perdidos. Mano, deixa pra lá. É um prazer servi-los. Bom, pelo jeito ganhamos uma missão secundária aqui, né? Visitar o depósito aí do tal Fafnir aí. E como eu já vi Nego falando que é bom fazer tudo quanto é tipo de missão secundária que aparecer, que vai ajudar a ganhar itens melhores e upar o personagem mais rápido, a gente vai fazer sim. Não vai ser hoje e tal, mas eu vou trazer aqui. A gente vai fazer. Vamos lá. Pai, tenho que confessar uma coisa. Essas vozes na minha cabeça... Bom, não foi a primeira vez. Quando a gente conheceu o Brock, o animal me falou de uma coisa escondida nas árvores. Por isso ela não queria atravessar. Ela falou com você? Bom, eu só senti o que ela sentia. Do que ela estava com medo. Se acontecer de novo, me fale. Entendeu? Eu prometo. Que massa, cara. O moleque é dotado. Na verdade, ele é um deus, né? Só não sabe ainda. O pai dele é um deus, então, sei lá. Ele é um semideus. Conseguimos a luz. Vamos para Midgard. Midgard é o centro dos reinos. Para voltar, pressione triângulo. Ok. Volte para a montanha. Nossa, mano. Eu nem acredito que saímos de Alphenheim. O lugar chato, mano. Meu, nós temos aqui nove reinos. Vai ser divertido a hora que a gente puder visitar todos, né? Não sei se é durante o gameplay de história, mas se não for, depois na exploração pós-finalização do jogo, vamos que vamos. Todos. Brock, voltamos de outro reino e vimos o seu irmão. Bom, não nessa hora. Você deixou aquele panaca encostar no machado? Sabe que ele perdeu o talento, né? Ele ficou ruim da noite para o dia e tentou me arruinar junto. Ele ferrou o nosso machado? Pelo contrário. Até um porco cego pode achar uma trufa às vezes. Mas quer saber o que importa? Consistência. E eu tenho isso da cabeça aos pés. Que da hora. Cada hora um arruma um pouquinho. Quando pararem de enrolar, eu vou pedir um favor. O que foi, anão? Tem um alquimista de Vare que estava trabalhando nas Minas Rolunder. Não tenho notícias dele já faz, sei lá, uns 100 invernos. Deve ter morrido, mas... Talvez vocês encontrem ele. É um anão que nem eu. Usa um anel verde chique. Me deve um favor. Vocês procuram? Se estiver no caminho. Ah, já entendi. Você não faz nada de graça, né? Beleza. Se acharem onde vá, peço para ele fazer alguma coisa especial. Vocês podem entrar nas Minas com essa Pedra de Entrada. Entre nas Minas Volunder. O alquimista vai me ajudar em uma coisa para você. Se for esperto, vai atrás dele. Vamos nessa. Tem novas armas. Novas armaduras, né? Olha que louco. Cada hora vai dando um upgrade, né? Nos trajes. Olha que massa. Não vou gastar com isso agora, até porque eu não tenho, mas mesmo que tivesse, não iria. Eu acho que conforme a gente for avançando, né? Que nem eu já falei. Coisas ainda mais legais virão para a gente comprar. Então, olha que massa. Ai, que vontade de gastar. Ai, caramba, mano. E aí? Compra, não compra. Está muito legal aquele, né, meu? Olha esse cinturão, então. Eu não aguento. Eu não aguento, velho. Olha, muito massa esse cinturão. E aí? Bem legal. Vai querer o quê, filho? Não, você não vai querer nada, garoto. O que você tirou? E aí? Estão esperando minhas palavras sábias? Bom, os dois anões pediram favores, né? E vamos fazer sim, claro. Você se lembra de como voltar até o Sopro Negro? Lógico. É só atravessar a ponte para a Torre Van der Heim. A gente vai até o Sopro Negro ou vamos explorar? Você que sabe. Bom, isso a gente vai ver no próximo vídeo, porque vamos ficando por aqui e com certeza, né, temos ainda trocentas coisas para fazer. Então, vamos ficando por aqui. Pessoal, ó, seguinte, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de avaliar, tá? E se possível também comentar que isso é muito importante. Se não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Vai lá, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações. E vem com a gente que amanhã tem um novo vídeo de God of War. Ainda não sei se vamos continuar com a história ou se vamos fazer aí um dos favores dos anões ou até os dois, né? Não sei. Vamos ver como é que vai ser. Vai da disposição na hora. Sou meio de lua, né? Então é isso aí, pessoal. Um abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo amanhã. Valeu! Tchau!